Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2017. Nós vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre Jesus e o vinho. Como eu digo sempre nas minhas palestras, eu também estou sujeito a erros, a possíveis enganos, por mais que eu me esforce. Então se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Jesus ensinou, considere errado o que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não se destina para os outros, se destina para você, tá certo? Para os outros nós temos que ter compaixão, perdão, misericórdia, tá certo? Quando nós acharmos que alguém, o nosso semelhante, esteja cometendo algum engano, nós temos que ter compaixão e perdoar, tá certo? Então esta palestra não se destina aos outros, esta palestra se destina exclusivamente a você que está me ouvindo, tá certo? Se você acreditar que o que eu estou dizendo aqui é correto e você já vem praticando total, totalmente, né? Então você, beleza, continue assim, continue se esforçando para continuar assim, agindo corretamente. Se por outro lado, o que eu disser aqui, você acreditar que é válido, que é correto, mas você não está cumprindo totalmente ou não está cumprindo nada e você acredita que o que eu falei é correto e você tem motivos para se corrigir, então espero que esta palestra possa lhe ser útil, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você, tá certo? Vamos começar aqui, lendo um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim, E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali, postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala. Elevaram. E, logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, este foi o trecho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, nós vemos aqui para você, esta passagem da Bíblia, muito conhecida, que mostra quando Jesus transformou a água em vinho numa festa, tá certo? E nós temos que fazer aqui uma reflexão, a seguinte reflexão, por que será que Jesus tomou a iniciativa de transformar a água em vinho? Por que será que Jesus fez isso? Eu acredito que a primeira razão, a mais importante, seria a de que Jesus, com este fato, mostrou, começa a mostrar, dentro da comunidade a qual ele vivia, que ele não era uma pessoa comum, que ele não era um homem comum, que ele era adotado de poderes extraordinários. isso tudo para que as pessoas já, provavelmente, começassem a ter uma visão de quem ele era, tá certo? Para que a fé delas pudesse ser despertada, tá certo? Então, acredito que este seja o primeiro motivo, é, 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 de Jesus ter tomado essa iniciativa de transformar a água em vinho. E o segundo motivo, qual seria? Eu acredito que, veja bem, é, é, Jesus, ele é, ama a todos nós, ele respeita a todos nós, ele nos ama, como nós somos, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos bons hábitos, com os nossos maus hábitos. Jesus nos ama, tá certo? Jesus nos ama. Então, ele, é, não querendo, de maneira nenhuma, é, contestar qualquer hábito que, que o ser humano, é, é, já tivesse naquela época, ele, é, é, faz o seu primeiro, é, é, milagre, não sei se foi o primeiro, né, mas, um, um milagre já, é, 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 faz um milagre, é, com as coisas cotidianas que as pessoas, é, 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 praticam, vivem, né, é, 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 Jesus faz isso mostrando que ele era nosso amigo, mostrando que ele era uma pessoa que, que respeitava os nossos hábitos, sejam eles corretos, né, ou não tão corretos, digamos, né, Jesus, pelo seu amor que ele tinha por nós, né, e tem ainda por nós, né, ele nos quer como amigo e está de braços abertos para nos receber, tá certo? Então, é, o motivo seria esta inserção de Jesus dentro da comunidade na qual ele vivia, inclusive com os hábitos que essa sociedade, é, tinha naquele momento, tá certo? Vamos ler agora, mais um trecho do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 a 20, que é Jesus falando com os seus discípulos, tá certo? Diz assim, e tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe-o, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, este foi Lucas 22, versículos 17 a 20. Então, nós lemos aqui para você mais um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, um trecho muito também conhecido de todo mundo, de todos nós, na verdade, onde Jesus, na sua última ceia com os discípulos, mais uma vez, vem aqui a fazer o uso do vinho, tá certo? E nesta passagem aqui, Jesus diz ao final, este cálice, o cálice que continha o vinho, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Tem bíblias com várias traduções, tem bíblias que diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, tá certo? Tem várias traduções aí para este mesmo trecho. Mas, o que acontece? Por que será que Jesus usou o vinho aqui, na verdade, para, neste momento aqui da última ceia? Eu acredito que Jesus tenha usado o vinho como um meio simbólico, tá certo? Jesus usa o vinho como um meio simbólico para esta nova aliança, selando o sacrifício que ele viria a fazer na sua crucificação, tá certo? Por nós, perdoando os nossos pecados. Então, foi uma coisa que Jesus fez simbólica, tá certo? Para que fosse lembrado, tá certo? Para que fosse guardado por nós este simbolismo, tá certo? Do que ele padeceria na cruz, tá certo? Derramando o seu sangue por nós, tá certo? Então, o motivo seria este, tá certo? De Jesus ter usado o vinho. Eu acredito que o motivo seria este. Este motivo simbólico, tá certo? Pelo sacrifício que ele faria por nós, perdoando os nossos pecados ao sofrer a crucificação, tá certo? Vamos ver agora mais um trechinho do Novo Testamento. É aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde nós vemos Paulo se dirigindo a uma pessoa que ele estava orientando. Mais uma vez, falando do vinho aqui. Vamos ver o que diz aqui, neste trecho do Novo Testamento de 1 Timóteo. Diz assim, Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Neste trecho, nós estamos vendo aqui, Paulo, né, falando a uma pessoa que ele estava orientando, de acordo com os problemas que ela tinha, ela teria algum problema de saúde, ou até vários problemas de saúde, e Paulo orientou a essa pessoa que bebesse um pouco de vinho, porque ele acreditava que poderia ajudar a curar as enfermidades que esta pessoa tinha, tá certo? O problema que ela teria no estômago e das enfermidades, tá certo? Em primeiro lugar, te dizer que isso aqui é uma orientação específica, que Paulo estava dando para alguém ali no passado, tá certo? Não vá sair tomando vinho, se você tem dor de estômago ou outras enfermidades. Isso aqui é uma orientação específica para aquela pessoa, que a gente nem conhece, não sabe maiores detalhes, tá certo? Não sabemos nada sobre isso, então não use o vinho desta maneira, em primeiro lugar, para te dizer isso, tá? E em segundo lugar, para te dizer que vamos analisar por que será que estamos encontrando esse tipo de orientação aqui por Paulo para a pessoa que ele estava orientando, tá certo? É importante que você perceba, Eu coloquei aqui nesta palestra, esse trecho aqui de 1 Timóteo 5, versículo 23, para que você perceba que o vinho, antigamente, também era usado como um remédio, tá certo? Por que isso? Por que, pessoal, antigamente, as pessoas não tinham remédios como nós temos hoje, tá certo? E as pessoas não tinham, hoje nós temos antibióticos, antibióticos, nós temos analgésicos para tirar a dor, anti-inflamatórios, nós temos uma série de medicamentos para os mais variados tipos de doenças, tá certo? Que nós podemos lançar mão, sempre com a prescrição de um médico, é claro, tá certo? Mas nós temos à nossa disposição, meio de tratar as nossas enfermidades. Naquele tempo, pessoal, não se sabia nem, as pessoas nem sabiam que tipo de doença tinham, não eram conhecidas as verminoses, não eram conhecidas a causa das infecções, não eram conhecidas as causas das dores de estômago, não eram conhecidas as causas de nada, pessoal, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E, inclusive, pessoal, as pessoas nem tinham uma vida tão longa como nós já estamos conseguindo ter nos nossos dias, tá certo? E os medicamentos que eles conheciam, talvez conhecessem alguma infusão de ervas, não tenho conhecimento específico sobre ali o passado dessa região, mas é provável que eles tinham conhecimento de ervas também, mas nada que se comparasse aos efeitos que nós temos nos remédios, que nós temos à nossa disposição hoje nas farmácias, sob prescrição médica, tá certo? Então, veja que o vinho, ele era usado como um medicamento da maneira que eles acreditavam que fosse melhor para eles, não tinham certeza, não tinham medicamentos para se tratar das dores. Hoje em dia, você sabe como as dores são terríveis, se você já passou por alguma dor, dificilmente você não tenha passado, tem dores piores, que nem dores de coluna, tá certo? Dores de coluna são terríveis, então só com medicamentos muito adequados ou anti-inflamatórios, né, analgésicos, bons analgésicos, ou anti-inflamatórios, que conseguem reverter o quadro causador da dor, ou promoveram o efeito de analgesia, nós temos medicamentos, as pessoas não tinham, elas sofriam com dores terríveis para as doenças que tinham, sofriam muito sofrimento, com diversas enfermidades, e não sabendo o que usar, usavam o vinho, tá certo, pessoal? O vinho, talvez, em muitos, causasse até embriaguez, o que as fazia esquecer o sofrimento, tá certo? Seja por motivo das enfermidades, seja por motivos dos problemas do dia a dia, que eles também tinham, como nós, tá certo? Então, veja que o vinho, ele vem com um histórico, e as bebidas alcoólicas no mundo inteiro têm um histórico, que provavelmente também começou por motivo de tratamento de doenças, tá certo? E como um meio de fugir das dores, que não se podia tratar com medicamentos como os que nós temos hoje, tá certo? Então, como uma fuga de dores, de problemas também, de ordem psicológica e de ordem social que enfrentavam, como nós também enfrentamos hoje, tá certo? Então, por todos esses motivos, o vinho estava inserido nas sociedades do passado e vem até os dias de hoje, tá certo, pessoal? Vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho de Lucas, agora Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, Onde nós encontramos o anjo anunciando a Zacarias o nascimento de João Batista. Diz assim, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, Então, veja, aqui no detalhe, o que o anjo Gabriel, está falando sobre João Batista, diz assim, Lucas 1,15, diz assim, o anjo Gabriel falando sobre João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, veja só, que o anjo Gabriel, está falando a Zacarias, e também, já dando uma recomendação, para Zacarias, sobre como proceder, com a educação de João Batista, está certo? dizendo que João Batista não beberia vinho, nem bebida forte, bebida forte, certamente, ele estava se referindo a outras bebidas alcoólicas, talvez já conhecidas e existentes, está certo? e, já há uma recomendação do anjo Gabriel, quanto à educação de João Batista, então, veja só, isto é uma mensagem que vem do céu, e que nos demonstra, de forma clara, qual seja a vontade do Senhor Deus, para com todos nós, está certo? para com nós mesmos, com a nossa própria educação, veja só, que o anjo está dizendo, que João Batista, não beberia vinho, nem bebida forte, está certo? Você que é mãe, você que, tem que dar essa orientação, para os seus filhos, seguindo esta orientação do céu, assim como o anjo Gabriel, falou para Zacarias, dizendo que João Batista, não beberia vinho, nem bebida forte, assim também, nós devemos criar os nossos filhos, já desde cedo, os afastando, do vinho, da bebida alcoólica, está certo? Seguindo esta orientação, que vem do céu, você sabe, que João Batista, realmente preparou, de maneira extraordinária, de maneira perfeita, o caminho de Jesus, não o caminho de Jesus, preparou as pessoas, que receberiam posteriormente, as orientações de Jesus, não é verdade? Então, você sabe que até os fariseus, vinham se batizar, com João Batista, está certo? Então, João Batista foi muito reconhecido, e muito importante, para toda a obra, é de Jesus, está certo? Então, veja esta orientação, que o anjo Gabriel, deu para Zacarias, sobre João Batista, eu vou ler novamente, porque é muito importante, diz assim, porque será grande, diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, está certo? Então, eu creio que nós temos aqui, uma recomendação maravilhosa, perfeita e clara, para que nós, também com os nossos filhos, nunca, os ensinemos, a beber bebida alcoólica, a beber vinho, qualquer bebida alcoólica, está certo? Para que a pessoa, seja íntegra, seja perfeita, e também, possa ser grande, diante de Deus, está certo? Todos nós, não é verdade? Devemos, ir eliminando, qualquer, ato, ou mau hábito, que nós tenhamos, e nos dirigirmos, a perfeição, em direção a Deus, está certo? Isso está a nosso alcance, e muito mais fácil, na fase tenra da criança, a criança, obedece a mãe, obedece ao pai, especialmente a mãe, está certo? Então, você que é mãe, já desde pequeno, quando a criança ainda está muito longe da bebida, já o ensine a não beber bebida alcoólica, está certo? Já desde pequeno, o previna, para que quando ele crescer, ele não beba, nem socialmente, nossa, às vezes, eu ouço pessoas falando isso, bebendo socialmente, beber socialmente, é beber o que? Beber para agradar os outros, meu Deus, então nada, nem tocar o lábio, nunca tocar o lábio, ensine o seu filho, passe esta, assim como o anjo Gabriel, deu a João Batista, esta orientação, para não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, bebida alcoólica, passe a mesma orientação para o seu filho, está certo? Devemos copiar tudo o que é bom, que há no Evangelho, está certo? Então fica aqui, esta recomendação para você que é pai, para você que é mãe, especialmente para você que é mãe, porque os filhos obedecem, muito especialmente a mãe, está certo? Então, os seus filhos, e filhas, estou me referindo em um sentido amplo, totalmente amplo da palavra filho, englobando homens e mulheres, todos os seus filhos, dizendo, recomende desde pequeno, já os oriente para que nunca bebam, nunca tomem contato com o vinho, ou qualquer bebida alcoólica, está certo? Seguindo esta orientação, como o anjo Gabriel, deu para Zacarias, sobre João Batista, está certo? Vamos ver agora, é um trecho de Lucas, capítulo 7, nos versículos 33 a 34, o que diz? Diz assim, é Jesus, falando, aqueles que o ouviam, está certo? Então diz assim, Lucas 7, 33 a 34, Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio, veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí, um homem comilão, e bebedor de vinho, amigo, dos publicanos e pecadores, Lucas 7, 33 a 34. Então, nós vemos aqui, Jesus, fazendo uma observação, e uma admoestação, aqueles que o ouviam, explicando, que eles, não aproveitavam, no caso, por exemplo, João Batista, aqueles que não aproveitavam, pelos hábitos que ele tinha, João Batista, ele vivia no deserto, comia gafanhotos, comia mel, tinha uma vida assim, deste jeito, muito, sabe, e alguns, ou não sei se quantos, se poucos, ou muitos, ou os que não os reconheciam, pelos hábitos que ele apresentava, é muito triste, muito triste isso, e agora, vem Jesus, que vem com os mesmos hábitos, comuns, que as pessoas têm, Jesus está dizendo isso, que come e bebe, e bebe vinho também, e aí dizem, eis aí, um homem comilão, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos, e pecadores, quer dizer, não aproveitam também, a mensagem de Jesus, que, tem os mesmos hábitos, tá certo, que as pessoas comuns, já tem, tá certo, então, Jesus está fazendo uma demonstração, que aqueles que não têm, boa vontade, na verdade, nunca aproveitam, a palavra, de Deus, que está sendo divulgada, de todas as maneiras, tanto por quem tem hábitos, de um jeito, como por quem tem hábitos, de outro, então, Jesus, está fazendo uma admoestação, aqueles, que o ouviam, que eles não aproveitam, a palavra de Deus, certo, Mas, é aqui, é mais uma vez, nós estamos vendo, né, que Jesus, é, fazia, é, o que o, o que todas as pessoas, é, o que as pessoas comuns faziam, como por exemplo, beber vinho, porque não queria, lhes, ser um estranho, não queria, é, ser mais um, de hábitos diferentes, como, é, profetas, é, os profetas que Deus enviou, que o antecederam, tá certo, então, mais uma vez, é, está aqui, é, 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 esta tese minha comprovada, de que Jesus, veio, com hábitos semelhantes, aos de todos os cidadãos, aos cidadãos comuns da época, que era para, é, de ser um amigo, de ser um igual, de ser um próximo, para que eles pudessem receber, a palavra de Jesus, tá certo, agora, é, vamos supor, Jesus, é, beber vinho, participar, desses hábitos comuns, que o povo tinha, tá certo, é, sejam os hábitos bons, sejam os hábitos não tão bons, assim, será que isso, é, estaria em contra, é, é, alguma coisa, contra o reino de Deus, Deus, veja só, é, 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 falando, aqui em Romanos 14 e 17, no Novo Testamento, né, Paulo falando, é, é, aos que o ouviam, a seguinte, a seguinte, o seguinte texto, que eu vou ler para vocês agora, aqui em Romanos 14 e 17, Paulo dizendo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, vou repetir, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, então, é, é, Jesus, é, não confrontando os hábitos que as pessoas tinham, é, no caso, caso, vamos supor, o hábito de beber vinho, né, não, não, é, 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 os, é, 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 vamos dizer assim, não, não, os, não contrariando esse hábito, é, é, Jesus, é, pôde levar a sua mensagem, a sua palavra, tá certo, a todos aqueles que o, que o ouviam, e não era a presença deste hábito de beber vinho, que iria impedir Jesus de se aproximar de todos, pelo amor que Jesus tem por todos nós, tá certo, então, é, Jesus disse também em outro, em outro trecho que você deve conhecer, vinde após mim, pois o meu fardo é leve, Jesus não o julga, não nos exige que, que, que logo de um primeiro momento já sejamos perfeitos para o acompanhar, não, pelo contrário, Jesus vai entre os publicanos e os pecadores, entre os mais pecadores, é ali que Jesus está, é, para buscar, para resgatar as almas, tá certo, que, que, é, pouco a pouco poderão, é, abandonar os erros que estarão cometendo, como todos nós temos os nossos erros, e temos que, pouco a pouco, ir nos aprimorando, todos nós, com todos os erros que nós temos, temos que, é, é, a cada dia, buscar, abandonar os maus hábitos, os erros que temos, porque, é, 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 esse é o caminho que Jesus, com sua bondade, com seu amor, nos permite, tá certo, é, é, para nos aproximarmos dele, e para chegarmos ao reino de Deus, tá certo, então, é, 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 vejam só que o hábito, que o que Jesus, é, 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 que, vejam só que Jesus, estar próximo a todos nós, tá certo, mesmo com os nossos pecados, demonstra, o seu amor total, em querer nos libertar, em querer nos trazer a verdade, Jesus também disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo, então, é, 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 Jesus vem até nós, ele nos ama, e, é, mesmo com os nossos defeitos, com os nossos erros, que todos nós temos, Jesus nos ama, e vem até nós, para nos resgatar, tá certo, Complementando o que nós dissemos aqui nesses dois slides anteriores, veja só o que encontramos em Mateus 23, versículos 37 a 39, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, versículos 37 a 39, Então, veja só, aqui Jesus está dizendo, de maneira muito clara, que tantos profetas que vieram antes de Jesus, que tinham hábitos, por vezes, diferentes, daqueles comuns que o povo tinha, como Jesus, que acompanhava os hábitos que ele tinha, tanto uns como os outros, não eram aproveitados por vários que deveriam ser salvos, que deveriam aproveitar a palavra de Deus. Então, Jesus, aqui em Mateus 23, versículos 37 a 39, que nós vemos para vocês, está dizendo, de maneira clara, a sua insatisfação, e vejam só como que Jesus conclui, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, a pessoa precisa ter, vamos dizer, vontade de receber a Jesus, precisa ter carinho, bondade dentro de si, precisa ter, é, 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 como vamos dizer, é isso mesmo, né, é, bondade, vontade de receber a Jesus, está certo? Porque não recebiam a Jesus, não receberam os profetas que vinham antes, mataram os profetas que vinham antes, e a Jesus também, né, claro que não todos, Jesus está se dirigindo àqueles que não o recebiam, está certo? Nem a Jesus, que tinha hábitos semelhantes às pessoas mais comuns, que era para não estranharem o seu modo de ser, está certo? Então, também não era reconhecido, então, aqui, aqui, fica explica toda a insatisfação de Jesus, e também de Deus, obviamente, pelo não aproveitamento, é, 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 da palavra, por, por aqueles que não aproveitavam a palavra de Deus, está certo? Então, aqui, venha corroborar, mais uma vez, esta minha tese de que Jesus, é, é, bebia vinho quando estava com as pessoas do povo, porque ele não queria ser alguém, é, é, de hábitos diferentes, que, que as pessoas estranhassem, como, por exemplo, os profetas que vieram antes, como, por exemplo, o profeta João Batista, está certo? Que tinha hábitos diferentes, então, diz, Jesus quis fazer um contraponto a todos os profetas que vieram antes, no seu comportamento, é, diário para a sua inserção social, está certo? Porém, é, uma coisa, eu acredito que é necessário que nós façamos uma reflexão, veja bem, se Jesus, é, 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 mantinha, ou, ou, pelo menos, acompanhava os hábitos das pessoas, é, a quem ele vinha pregar a palavra, né, para facilitar a sua inserção, para, para, é, 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 não julgar ninguém, para, vamos dizer assim, para ser um amigo, uma demonstração de amor, está certo? Para com todos nós pecadores, não é verdade? É, ignorando os nossos erros, ignorando os nossos pecados, os nossos defeitos, os nossos erros, na verdade, né, os nossos pecados, é, é, se Jesus veio com tanto amor, é, no caso, é, em relação ao vinho, que eu já citei, aqui as passagens que vocês também já conheciam, né, é, quando ele transformou água em vinho, ou quando bebeu o vinho de maneira simbólica, na última, na sua última ceia, está certo? É, muito embora ele tenha feito isso, você não vai encontrar, na Bíblia, em nenhum local, no Novo Testamento, é, dizendo que Jesus, por exemplo, mandava as pessoas beber vinho, de maneira nenhuma, pessoal. Isso não é tido, é, em nenhum local da Bíblia, que Jesus orientava que as pessoas bebessem vinho, Jesus não fazia isso, ele sim acompanhava os hábitos das pessoas, como eu disse, ele, ele sim seria, no meio de nós, ignorando os nossos pecados, mas, é, 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 pelo amor que ele tem por nós, mas, é, é, longe disso, ele chegar a dizer para as pessoas beberem vinho, ele não orientava ninguém a beber vinho, você não tem nenhum versículo da Bíblia, que diz que Jesus falasse assim, olha, bebam vinho todos, viu? Você não encontra isso na Bíblia. Inclusive, vou citar aqui para vocês, o que está em, no Novo Testamento, em Mateus 5, versículo 17 a 18, que diz assim, é, Jesus dizendo, né, olha só o que Jesus diz, aqui em Mateus 5, versículos 17 a 18, diz assim, Mateus 5, versículos 17 a 18, Então, o que que Jesus está nos dizendo aqui, pessoal? Está nos dizendo que ele não veio, é, é, desfazer a lei que já existia na Bíblia, ou o que foi dito pelos profetas, Jesus, Jesus está dizendo de maneira clara, ele diz assim, não cuideis que vim destruir a lei os profetas, não vim abrugar, mas cumprir, abrugar é uma palavra que significa, é, 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 suspender, cancelar, Jesus não veio cancelar, suspender, cancelar as leis anteriores, que estavam escritas, ou que disseram os profetas, pelo contrário, olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, eu vim cumprir, mas cumprir, Jesus veio cumprir a lei, e ainda ele, para clareza, ele afirma, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, ou seja, até o fim dos tempos, né, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, ou seja, nada escapa da lei, nada escapou, nem vai escapar da lei, até o fim dos tempos, tá certo? Então, é, é, eu estou colocando isso, que é para vocês, é, é, perceberem, que as leis, que, o que foi dito na Bíblia, para os profetas, antes de Jesus, e as leis, que, que já existiam antes de Jesus, continuam, vaidas, e vão continuar, até o fim dos tempos, tá certo? Então, vamos ver aqui, o que nós encontramos, no Antigo Testamento, nas leis, falando sobre o vinho, tá certo? Vamos ver o que nós encontramos, no Antigo Testamento, é, 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 que foi falado sobre o vinho, no Antigo Testamento, é, que continua válido. Veja só, o que nós encontramos, aqui, no Antigo Testamento, sobre o vinho, por exemplo, aqui em Provérbios 23, versículos 29 a 35, veja o que nós encontramos, aqui no Antigo Testamento, falando sobre o vinho, vou ler para vocês, para quem são osais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas, sem causa? E para quem os olhos vermelhos? para os que se demoram, perto do vinho, para os que andam, buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco, morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e nem senti. Quando despertarei? Aí, então, beberei outra vez. Antigo Testamento, Provérbios 23, versículos 29 a 35. Então, como vocês estão vendo aqui, está muito claro quais são as consequências do vinho. Como Jesus disse, ele não veio cancelar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, tudo o que está dito no passado, continua válido. Tudo o que está no Antigo Testamento, continua válido. E aqui, nós temos todos os alertas sobre o vinho, está certo? Tudo explicado de maneira muito clara, tudo o que ocorre em relação ao vinho, está certo? Em relação ao consumo de vinho, ou de bebidas alcoólicas, digamos, na verdade. Que é a mesma coisa, está certo? Então, e veja só que este é um trecho da Bíblia, apenas um trecho. Você encontrará muitas passagens no Antigo Testamento que falam coisas semelhantes e que admoestam para o uso do vinho, está certo? Então, depois, você leia devagar, leia mais com calma isto aqui que está em Provérbios 23, 29 a 35, que você está vendo na sua tela, para que você estude e veja como são, o que ocorre, o que está envolvido no consumo de vinho. Está tudo aqui relatado de maneira muito clara. Depois, você leia, estude, veja com bastante clareza, com bastante serenidade, e procure compreender o que está dizendo aqui, está certo? E você poderá verificar que é o que nós encontramos na vida real. Veja mais uma passagem do Antigo Testamento que também fala do vinho. Há inúmeras, está certo? Há inúmeras no Antigo Testamento. Eu peguei aqui apenas mais uma para que você veja aqui como o Antigo Testamento sempre admoestou quanto ao uso do vinho. Veja só aqui, olha, nós estamos aqui no Antigo Testamento em Oséias 4, versículo 11, diz assim, A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Oséias 4, versículo 11. Então, aqui neste trecho do Antigo Testamento, está dizendo o que? Que a luxúria, a luxúria, caso você não saiba, seria assim, um apego aos prazeres carnais, uma sexualidade extrema, digamos, na verdade, e todas as consequências que adiviriam disso, está certo? O vinho, né, e o mosto tiram o coração. Mosto é uma bebida açucarada utilizada para fazer, é uma fase inicial, se eu não me engano, do preparo da bebidas alcoólicas, está certo? Então, veja só, o que está dizendo aqui? A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração, está certo? O que é o coração? O nosso coração é a sede do nosso amor, a sede da nossa compaixão pelo próximo, está certo? A sede de onde vem as nossas melhores virtudes caritativas, de onde vem a nossa caridade, é através do coração que pode vir o perdão, é através do coração que vem a misericórdia, todas as virtudes mais elevadas estão no nosso coração, está certo? Então, olha só o que está dizendo aqui, a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Mais uma vez, é uma demonstração quanto ao uso do vinho, aqui no Antigo Testamento, e como eu disse, Jesus disse que ele não veio abrogar o Antigo Testamento pelo contrário, ele veio cumprir tudo o que foi dito na lei pelos profetas, continua válido, está certo? E continuará até o final dos tempos. Então, apenas para clareza, eu coloco novamente aqui o que encontramos em Mateus 5, versículos 17 a 18. Vou ler para vocês, diz assim, é Jesus dizendo, diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículos 17 a 18. Vamos ver agora o que nós encontramos aqui no Novo Testamento, voltando ao Novo Testamento, aqui em Mateus capítulo 11, versículos 7 a 15. Vou ler para vocês, diz assim, e, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas, aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, versículos 7 a 15. O que nós temos aqui neste trecho de Mateus, é Jesus enaltecendo e dizendo todas as virtudes de João o Batista, está certo? Dizendo o trabalho importantíssimo que ele, como profeta, desempenhou um pouco antes da vinda de Jesus, preparando o coração do povo para receber Jesus, está certo? Preparando a todos, abrindo o caminho, está certo? Para que Jesus pudesse fazer de maneira mais proveitosa ainda o seu trabalho, está certo? Então, veja só quantas maravilhas Jesus disse aqui a respeito de João o Batista, está certo? Dizendo, inclusive, que dentre os nascidos de mulher, ou seja, as pessoas aqui deste mundo, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas, também lembrando que lá no céu, ainda assim, ele é o menor, está certo? Mas, aqui na terra, não nasceu maior do que ele. Olhem só o que Jesus está dizendo, pessoal, sobre João o Batista. Então, vamos fazer aqui um destaque do que nós acabamos de ler para você. Vamos destacar aqui os versículos 11 e 12 de Mateus 11, está certo? Que diz assim, então, eu vou ler para você, diz assim, Em verdade, vos digo que, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas, aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículos 11 a 12. O que eu gostaria aqui, de que você prestasse atenção agora, é nesse finalzinho do que diz aqui, que diz assim, E, desde os dias de João o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele. O que que Jesus está dizendo aqui, com esta expressão? É, se faz violência ao reino dos céus, ele não está se referindo a qualquer tipo de violência, está certo? Ele está querendo dizer que é necessário fazer um grande esforço, fazer um esforço, digamos assim, um esforço, sim, um esforço violento, está certo? Mas não um esforço com violência, seria, sim, um esforço enorme, um esforço gigantesco, para que nós possamos chegar ao reino dos céus. E diz aqui, então, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, então, as pessoas que passam a exercer o seu espírito de maneira forte, está certo? Que começam a abandonar as vicissitudes da carne, está certo? As pessoas que começam, vamos dizer assim, de maneira bem simples, a abandonar os erros cotidianos, melhor dizendo, não é verdade? A pessoa que começa a praticar o amor, a compaixão, está certo? E os pecados, na verdade? Então, isso exige grande esforço, exige se parar para se ver o que se está fazendo, exige que nós façamos uma reflexão sobre cada ato que nós fazemos, está certo? Porque se corrigir não é fácil, todos nós temos muitos e muitos e muitos erros, está certo? É uma vez eu ouvi uma frase que diz alguma coisa mais ou menos assim, inclusive, que se Deus fosse apontar os nossos erros, dizer quais são os nossos erros, nós não poderíamos suportar. Vejam como Deus não nos faz isso diretamente, Deus não nos faz isso, Deus é benéfico, Ele é caridoso, Ele é bondoso para conosco, conhece os nossos limites, está certo? Mas veja só o que está dizendo aqui Jesus, e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, ou seja, quem quiser conquistar o céu tem que fazer um grande esforço, está certo? Em se corrigir, em abandonar os seus erros, em abandonar os seus pecados, está certo? Para que possa se apoderar do reino dos céus, está certo? Para que você compreenda o que nós acabamos de dizer, compreenda melhor, vamos ler aqui o que encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, versículos 17 a 20, que diz assim, Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, é Jesus dizendo, está certo pessoal? Isso aqui é Jesus falando, vou repetir, é Jesus dizendo, Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha só agora, presta atenção, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora, esse aqui é o ponto principal, olha só o que diz aqui pessoal, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Repetindo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, vamos comparar esses dois trechos de Mateus que nós lemos aqui, para que nós possamos, então, tirar uma conclusão desses dois trechos que nós lemos de Mateus. Peguei aqui, em destaque, os pontos principais que eu gostaria de, junto com você, fazer uma reflexão. Então, o primeiro de Mateus 11, versículo 12, que diz assim, E, desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11, versículo 12. E agora aqui, Mateus 5, versículo 20, diz assim, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, aqui, nós temos elementos importantíssimos para que você possa concluir o que eu quero te dizer em relação a nós nos aprimorarmos a cada dia. Veja só o primeiro que diz, E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. quer dizer, é necessário que façamos cada um de nós dentro de nós mesmos, no nosso coração, um esforço enorme, um esforço violento, um esforço muito grande, mas não com violência naquele sentido mau, pessoal, no sentido de um esforço grande, um esforço gigantesco para que nós abandonemos os nossos erros, para que possamos conquistar o céu. e aqui em outro destaque diz assim, Porque vos digo o que? Jesus falando, tá certo? As duas coisas de Jesus falando. Porque vos digo o que? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é isso, pessoal? Os escribas eram aqueles que transcreviam as escrituras sagradas. Naquele tempo não existia a gráfica, então, eles viviam transcrevendo a lei para produzir novos registros do que já havia, tá certo? Então eles viviam escrevendo a lei e, portanto, escrever conhecia-se bastante, tá certo? E os fariseus? Os fariseus seriam aqueles que teoricamente estudavam mais a lei, deveriam conhecer mais a lei, eles viviam todos arrumados, engomadinhos, passavam para o povo a ideia de que eles eram perfeitos, maravilhosos, mas, na verdade, Jesus sabia que eles eram pecadores como qualquer outro ser humano ou, muitas vezes, até pior do que os outros, como demonstraram tantas vezes perante de Jesus, tá certo? Os fariseus vinham a todo instante testar Jesus, citando a lei, vinham a todo tempo querer diminuir Jesus e, cada vez que eles vinham, levavam uma lambada, porque Jesus falava maravilhas e eles saíam de cabeça baixa muito envergonhados, tá certo? E o que acontece? Só que, veja só o que Jesus está dizendo, se a vossa justiça, porque, vou dizer o que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, daqueles que detinham a lei escrita, não é verdade, e que falavam dela e que até ensinavam ela, imagina, mas eles não praticavam nada do que eles ensinavam, não é verdade? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque, veja só, há um outro texto da Bíblia que diz que os fariseus falavam para o povo ser bom, não sei o que, mas Jesus falava, venham após mim porque o meu julgo é leve, porque eu não exijo que você já, já, logo de cara, acho que Jesus quis dizer isso, tão perfeitos como os fariseus estão te dizendo, porque os fariseus colocam nos seus ombros os fardos que eles não se atrevem a mexer nem com um dedo, na verdade. Então, Jesus sabe das nossas limitações que o nosso evoluir é lento, não vou dizer lento, lento não é a palavra correta, mas que é paulatino, é degrau após degrau, assim como a criança na escola tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, a quinta série, e depois chega no ensino médio, e depois chega na faculdade, e depois a faculdade tem a pós-graduação, e depois, após a graduação, você tem, dentro da pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado, e depois doutorado, você tem a livre docência, veja quantos degraus de conhecimentos vai se exercendo, é apenas para ter uma comparação, então, nós também, para entrarmos no reino dos céus, temos que, paulatinamente, ir abandonando abandonando os nossos erros, mas, especialmente na prática, está certo, muitas vezes, o nosso conhecimento acadêmico, é um conhecimento teórico, que é claro que, o nosso ambiente profissional, exercemos na prática, o que aprendemos no ambiente acadêmico, mas, aqui, na palavra de Deus, aqui na vida real, na verdade, o principal, é, na prática, é, nós abandonarmos os nossos erros, o que não é fácil, o que não é fácil, desde o menor erro, até o maior erro, então, veja só o que Jesus está falando, que mesmo aquilo que os escribas e fariseus, punham no lombo das pessoas, que eles mesmo não faziam, é, 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 mesmo tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam, Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ser muito maior do que tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam, já seria uma coisa super difícil que nem eles não faziam, né, e ainda assim, nossa justiça tem que exceder aquela que nos escribas e fariseus, então, veja, o quanto nós temos que abandonar nossos erros, desde os pequenos até os maiores, está certo, num trabalho diário, num exercício diário, está certo, para que possamos, é, é, caminhar rumo aos céus, está certo, e entrarmos no céu, está certo, como Jesus está nos ensinando aqui e nos propondo e nos dando aqui esses esclarecimentos tão importantes, está certo, e por que que eu vos disse tudo isso, porque para que, voltando aqui, ao que o anjo Gabriel falou sobre João Batista, né, ao Zacarias, está certo, quando, é, anunciando a vinda de João Batista, que diz assim, então, o anjo Gabriel falando sobre João Batista, diz assim aqui, Lucas 1,15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, Lucas 1,15, então, por que que eu disse para vocês, tudo isso, em relação a nós, abandonarmos, os nossos erros, para que nós possamos, entrar no reino dos céus, então, por isso, tudo que eu disse, aquilo tudo, para que nós pegamos, pegando aqui, o exemplo, de João Batista, que é alguém aqui da terra, como eu e você, como todos nós, está certo, que abandonou, os seus erros, está certo, e que havia aqui, indicação, para que ele não bebesse, nem vinho, nem bebida forte, como está dizendo aqui, o anjo Gabriel, a Zacarias, está certo, então, aqui está, um ponto, que nós, é necessário, digamos, para a nossa escalada, rumo ao céu, para a nossa caminhada, para a perfeição, está dizendo aqui, se João Batista, teve que fazer isso, não beber vinho, nem bebida forte, por que nós, não teríamos que fazer, não é verdade, então, é a mesma coisa, creio eu, que se aplica a nós, não é verdade, não temos outro caminho, a não ser, ir abandonando, os nossos erros, no dia a dia, aquilo que nos for possível, é claro, aquilo que estiver, dentro das nossas capacidades, Jesus disse, que o jugo dele é leve, e não exige, que nós façamos, um sacrifício, maior do que aquele, que podemos, está certo, porque eu sei, que essa questão da bebida, é uma questão, muito difícil, as pessoas, bebem por fuga, dos problemas, não é verdade, por, pelas dificuldades, que são imensas, ainda mais, num país como o nosso, num mundo como o nosso, atual, então, não é fácil, eu sei, que para muitos, será um problema, muito difícil, muito, é muito difícil mesmo, eu tenho, eu sei disso, mas, é, é, o motivo aqui, desta palestra minha, de eu estar falando isso, é apenas, para que ninguém, pense o contrário, que, 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 houvesse alguma informação, na Bíblia, que dissesse, que a pessoa deveria, por exemplo, beber vinho, não existe isso, pessoal, por tudo que a gente disse, aqui nessa palestra, aqui para você hoje, e como você está vendo aqui, o exemplo de João Batista, que era o maior da terra, embora o menor, no reino dos céus, mas o maior na terra, ele, lançava a mão do que, de não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, nem bebida alcoólica, para que se possa conquistar o céu, então, é um passo que nós, teremos que dar, está certo, mais cedo, ou mais tarde, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, de evolução espiritual, rumo ao céu, buscando seguir, tudo o que Jesus, nos ensina, está certo? Então, já chegando, próximo do final, de nossa reflexão, de hoje, vamos ver, o que encontramos aqui, é dito, pelo apóstolo Paulo, no novo testamento, em Efésios, capítulo 5, versículos 14, a 18, diz assim, vou ler para você, diz assim, por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque, porquanto os dias são maus, por isso, não sejais insensatos, mas entendei, qual seja a vontade, do Senhor, e não vos embriagueis, com vinho, em que há contenda, mas, enchei-vos do Espírito, Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículos 14, a 18, então, o que nós encontramos aqui, vamos compreender, o que acabamos de ler, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, quer dizer, acordemos, sejamos, tenhamos presença de espírito, abramos os olhos, para ver a verdade, não é verdade? Na sequência diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, vejam prudentemente, nós temos que ver com prudência, como nós estamos andando, prudência significa, antever o que pode acontecer, e já agir com sabedoria, para evitar problemas, não é verdade? Então aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, nécios seria uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, uma pessoa que, vamos dizer assim, até com ignorância, que não quer saber, que não quer aprender, não é verdade? Que não valoriza agir com sabedoria, então não como nécios, mas como sábios, como age o sábio, nossa, tirando o melhor de tudo, agindo com prudência, não é verdade? Com sabedoria, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo que temos, a nossa mão, tá certo? Não perdendo o tempo, não é verdade? Por quanto os dias são maus, todos nós sabemos, as dificuldades, que passamos em nossos dias, tá certo? Que são enormes, são gigantescas, todos nós passamos, por dificuldades gigantescas, então, aproveitemos o nosso tempo, tá certo? E na sequência diz, por isso, não sejais insensatos, ou seja, que não tem sensatez, que não tem equilíbrio, que não age da melhor maneira, não, sejamos, não sejais insensatos, mas, entendei, qual seja a vontade do Senhor, abramos nossos ouvidos, ou vamos, ouçamos, ou aquilo que Deus tem, a nos dizer, tá certo? Abramos a nossa compreensão, e pratiquemos aquilo, que é a vontade de Deus, não percamos mais, o nosso tempo, não é verdade? E diz assim, na sequência, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá certo? Então, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, destacando o que acabamos de ler, no final do slide anterior, então, a restaque em destaque, Efésios capítulo 5, os versículos 17 e 18 em destaque, que diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas, entendei, qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, ou seja, nós temos aqui, uma indicação clara, e explícita aqui, que não dá margem, a qualquer outra, é, interpretação, tá certo? Então, aqui, há esta recomendação de Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, versículos 17 a 18, nos dizendo para não sermos insensatos, mas, entendermos, a qual é a vontade do Senhor Deus, tá certo? qual seja a que, explícita, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, não nos embriaguemos com vinho, ou com qualquer bebida alcoólica, em que há contenda, contenda, significa briga, luta, guerra, discussão, briga, não é verdade? desarmonia, desentendimento, tá certo? Então, fica aqui, esta, 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 esta recomendação aqui, do apóstolo Paulo, para nós, tá certo? Efésios 5, Efésios 5, capítulo, é, capítulo 5, repetindo, perdão, Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 18, que diz assim, vou voltar a ler para você, diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas entendei, qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 18, muito obrigado, pela sua atenção, espero, que você tenha gostado, espero, que tenha, sido útil, se você, gostou, lembre-se, de se inscrever, no nosso canal, aí, onde você, da internet, ou da rede social, onde você, está vendo, e ouvindo, este vídeo, tá certo? E, lembre-se também, de curtir, de deixar o seu comentário, tá certo? E se inscrever, então, aí, no nosso, no nosso canal, da rede, da internet, onde você, está ouvindo, seja no YouTube, no Facebook, ou em outros, que nós venhamos, a divulgar, futuramente, este, este vídeo, tá certo? Muito obrigado, pela sua atenção, que Deus abençoe você, e todos os seus, e toda a sua família, que Jesus, abençoe você, e todos os seus, e a sua família, e a paz de Deus, a paz de Jesus, esteja com você. muito obrigado, por sua atenção. doações, eu sou, Nilson Antônio, Antônio Brenna, biólogo brasileiro, A produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas, possa tomar conhecimento, e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague, pela sua divulgação. Assim, a doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante, para que um número maior, de pessoas, possa conhecer, os ensinamentos, de Jesus, e da Bíblia, através destes meus vídeos. Você, pode ser, um mantenedor, da produção, e divulgação, destes meus vídeos, e de outras atividades, que eu realizo, depositando, a quantia, que estiver, ao seu alcance, na conta, que você vê, na tela. Se você, puder, depositar, apenas um real, será muito importante, para que estes trabalhos, possam continuar. Assim, deposite, qualquer valor, na conta, a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00019950-6. Repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00019950-6. Palestras. Eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo, brasileiro. Você pode, me contratar, para proferir, uma palestra, em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento, palestras, sobre, Jesus, e a Bíblia Sagrada, chuva ácida, e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde, e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, entre os temas, que você já me viu apresentando, aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu, verificarei a possibilidade, de criar uma palestra, sobre o assunto, que você necessita. Caso tenha interesse, em me contratar, por favor, envie um e-mail, para, livro, underline, palestra, arroba, yahoo.com.br, informando, 1, o nome da empresa, 2, o endereço, onde a palestra, será proferida, 3, a quantidade, de espectadores, que assistirão a palestra, e 4, o tema desejado. Será um prazer, muito grande, poder proferir, a palestra, que você necessita, para o grupo, de pessoas, que você deseja. Aguardo, seu contato, muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros, meus livros, estão à venda, nas melhores livrarias, como, livraria Saraiva, livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros, são em formato, eletrônico e-book, e você pode, adquiri-los, por um preço, muito pequeno. Um de meus livros, chama-se, Câncer, Sugestões, de Pesquisas Científicas, para a sua cura, é um livro, destinado, a, médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade, científica, que tem condições, de buscar, a cura do câncer, tá certo? É um livro, que já está, na quinta edição, este livro, na sua última edição, foi revisto, e ampliado, e apresenta, setenta e duas, sugestões, de pesquisas científicas, para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria, um possível sucesso, com o uso, do limão, ou com o ato, de perdoar, mas, não tenho nada, comprovado, e por isso, precisa ser, pesquisado, para ser, verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também, autor do livro, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro, que já, está, na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice, para você conhecer, seu aparelho respiratório, bem como, um segundo apêndice, com, com informações, sobre a brócolis, onde pesquisas, científicas, afirmam, que ela pode, diminuir, os danos, ao pulmão, do fumante, especialmente, para quem, já, desenvolveu, o enfisema pulmonar, ou, DPOC, doença pulmonar, obstrutiva, crônica, tá certo? É, este livro, além de ser vendido, em formato e-book, por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também, é vendido, em formato brochura, na editora, ao print, ao print editora. Sou também, autor do livro, A Chuva Ácida, e os seus efeitos, sobre as florestas, é um livro, que já está, na segunda edição, também revista, e ampliada, este livro, tem um apêndice, com as consequências, da chuva ácida, à saúde humana, bem como, um segundo apêndice, que fala, sobre, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, você pode, comprar este livro, por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo, e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro, A Santíssima Trindade, e a Astrologia. Nesta obra, eu trago, explicações, sobre, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, bem como, também trago, novas ideias, com, uma possível relação, entre, a Astrologia, e a Santíssima Trindade. Este livro, e todos, os meus outros livros, você encontra, nas melhores livrarias, como, por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço, muito pequeno, visto que, minhas obras, são, em formato eletrônico, e-book. Jesus, te ama, muito mais, do que podes, compreender. sou, o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, muito obrigado, por você, ter escolhido, este vídeo, para assistir, lembre-se, de, dar, a sua sugestão, de deixar, o seu comentário, se você gostou, do vídeo, lembre-se, também, de clicar, no botão, curtir, e de compartilhá-lo, nós, falamos, em nossas redes sociais, como, Facebook, e Youtube, e outros, que nós, em que nós, fazemos parte, na internet, falamos, sobre, mensagens religiosas, saúde, e qualidade de vida, educação, e meio ambiente, sistema operacional, Linux, e muitos, outros temas, nós, também, temos, o nosso site, na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br, lembre-se, de se inscrever, neste canal, mais uma vez, muito obrigado, por sua atenção, Jesus, te abençoe, Deus, te abençoe. palestras, eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo, brasileiro, você, pode, me contratar, para, proferir, uma palestra, em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu, apresento, palestras, sobre, Jesus, e a Bíblia Sagrada, chuva ácida, e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde, e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, entre os temas, que você já me viu apresentando, aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu, verificarei a possibilidade, de criar uma palestra, sobre o assunto, que você necessita. Caso tenha interesse, em me contratar, por favor, envie um e-mail, para, livro, underline, palestra, arroba, yahoo.com.br, informando, um, o nome da empresa, dois, o endereço, onde a palestra, será proferida, três, a quantidade, de espectadores, que assistirão, a palestra, e quatro, o tema, desejado. Será um prazer, muito grande, poder proferir, a palestra, que você necessita, para o grupo, de pessoas, que você deseja. Aguardo, seu contato, muito obrigado. Doações, eu sou, Nilson Antônio Brena, biólogo, brasileiro. A produção, e a divulgação, destes meus vídeos, apresenta, um custo monetário. Para que, um número, maior, de pessoas, possa tomar, conhecimento, e assistir, estes meus vídeos, é preciso, que eu pague, pela sua divulgação. Assim, a doação, que esteja, ao seu alcance, será, muito importante, para que, um número, maior, de pessoas, possa conhecer, os ensinamentos, de Jesus, e da Bíblia, através, destes meus vídeos. Você, pode ser, um mantenedor, da produção, e divulgação, destes meus vídeos, e de outras, atividades, que eu realizo, depositando, a quantia, que estiver, ao seu alcance, na conta, que você vê, na tela. Se você, puder, depositar, apenas, um real, será, muito importante, para que, estes trabalhos, possam, continuar. Assim, deposite, qualquer valor, na conta, a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brena, Caixa, Econômica, Federal, Agência, 0253, Operação, 013, Conta, Poupança, 00, 019, 950, traço, 6. Repetindo, Caixa, Econômica, Federal, Agência, 0253, Operação, 013, Conta, Poupança, 00, 019, 950, traço, 6. Econômica,